Um beijo, apenas um beijo, o beijo sempre sonhado, o beijo concretizado apenas na fantasia, o beijo que desejei, porque sem querer eu te amei, com uma louca paixão e também com nostalgia. É impossível este amor, é por isso o clamor que grito e tu não estás. Vaguei a meu pensamento, noite escura, uivo o vento, leva consigo o lamento, que não me deixa ter paz. Vento, leva o recado, diz-lhe como é adorado, com ternura, com saudade. Leva-lhe o meu amor, e deixa ficar a dor, leva o beijo desejado. Um beijo, apenas um beijo, é um poema de Dulce Saldanha, aqui dito por Joaquim Sustelo. Um beijo. Um beijo. Legenda Adriana Zanotto